Alô galera do canal Oficial Construção, estamos aí para mais um vídeo, estamos instalando aqui o piso diagonal, como vocês podem ver, o que acontece, o tema do vídeo aí, como fazer o recorte diagonal aí, perto aqui da bancada, aqui onde vai ser a bancada, aqui no soco, próximo ao soco aí, como fazer um recorte na diagonal, uns recortes difíceis aí, vou estar mostrando para vocês aí, quem não sabe, para quem não tem a prática fica difícil, qualquer corte fica difícil, qualquer recorte, beleza, aqui ó, tá vendo aqui ó, aquele ali, aquele ali, foi tudo feito o corte, ó, esse outro corte aqui também ó, tem um corte aqui, esse aqui ó, tem esse corte aqui ó, tá vendo, e assim vai, são vários tipos de corte, aqui tem uma escada, que a gente colocou agora, né, tem um cortezinho ali também, que vai para lá, o que acontece, o que eu vou estar mostrando para vocês aqui é esse aqui, eu considero um que dá mais, é, dá mais dificuldade, para você fazer um corte que ele faz vários ângulos, ó, ele vem aqui ó, tá vendo, ele vai sair aqui, fazer a curva lá, vir aqui, entrar aqui, e pegar o alinhamento aqui assim ó, eu vou cortar e vou, eu vou marcar aqui, vou mostrar para você como você fazer esse recorte diagonal aqui, que fica do lado do sóculo aí, tá vendo, aqui é o sóculo, essa base para armário de bancada, esse aqui é o sóculo, chamado sóculo, é a base para o armário, né, que fica embaixo da bancada aí, beleza, vou estar te mostrando esse recorte aí, como fazer ele legal aí, beleza, acompanha aí, bom galera, retomando ó, tá vendo, aquela primeira parte ali, é considerada a mais fácil, aqui ó, eu já risquei, mas eu vou te mostrar como eu encontrei, tá vendo, tá aqui, tá meio arriscado aqui, só uma breve aqui, rápido, na caneta, tá vendo, ó, eu vou te mostrar como encontrar esse corte aqui, com a treina, simples ó, estamos aqui, estou filmando para vocês, tá vendo, essa aqui é a última parte, o que você vai fazer, você vai medir daqui, até o final aqui ó, que é onde vai pegar, aí você mede bem com cuidado aqui assim, para você não cortar, porque é essa dificuldade aqui para colocar a treina, ó, tá vendo, se deu essa medida aí, a gente vai transferir essa medida aí ó, que no caso é daqui aqui assim, deixa eu tentar colocar direitinho aqui, aí, mais ou menos aqui, tá vendo, deu 24, 25, 26 centímetros, que ela vem até ali, 26, o que que eu vou fazer, a peça está aqui ó, no sentido da peça, as setas estão todas escorrendo para lá, você tem que olhar isso, olhar o sentido da seta, no nosso caso aqui ó, a seta está indo sentido a porta lá ó, beleza, o que que acontece, aquela primeira medida ali ó, você vai transferir para cá ó, tá vendo ó, aqui no caso, é aquela medida ali que é a, a parte da, que deu os 26, é essa medida aqui ó, só que você vai transferir ao contrário né, o que corre para lá, você vai vir aqui ó, nessa outra parte da cerâmica aqui ó, que é o que vai ficar, você tem que marcar o que vai ficar, não o que vai sair, tá vendo ó, 26, tá vendo, beleza, fiz essa parte aqui, que é aquela aí que vai ficar, agora eu tenho que encontrar, essa partezinha aqui ó, tá vendo ó, deixa eu mostrar aqui, tá difícil essa aqui ó, tá vendo, agora eu tenho que encontrar esse pedaço daqui, que vai vir para cá, simples, como eu faço isso, ó, é esse pedaço aqui ó, como que você vai fazer esse tipo de trabalho, você vai colocar o esquadro, tá vendo ó, o esquadro já tem aqui ó, o 45 graus, que é isso aqui, muita gente nem sabe ó, tá vendo, isso aqui é o 45 graus do esquadro, o que que acontece, você vai pegar esse 45 graus e vai colocar aqui, tá vendo ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, ó, ele apoia aqui certinho, tá vendo ó, no risco, aí você já tem o que, a medida, que é aquela medida aqui, essa parte aqui ó, é a primeira parte principal, agora o segundo é a parte que deu aqui ó, tá dando aqui ó, tá vendo, agora nós vamos achar essa parte aqui ó, a gente vai medir aqui ó, bom você marcar, aqui nós já tem até a marcação ali ó, tá pegando aqui assim ó, tá dando 20, tá vendo, 20 centímetros, aí a gente vai transferir esses 20 para aqui ó, tá vendo ó, para a parte diagonal, tá vendo, riscou, riscou, encontramos essa parte também, tudo o esquadro vai te auxiliar aí, tá vendo, depois que você encontrou essa parte, dali, você vai medir essa outra parte aqui, que no caso é essa parte aqui ó, tá vendo, você vai medir ela também, o nosso aqui deu 48, eu tô com dificuldade aqui gente, tem alguma cerâmica que nós colocamos agora pouco, para não pisar, para não estragar aqui o serviço, tá vendo ó, 48, agora a gente vai contra ela, é fácil, que é essa medida aqui ó, ó, que é a ligação desse pedaço aqui, que eu vou mostrar já já para vocês, que nós já marcou, mas depois você pode deixar até por último isso aqui ó, aos 47, tá vendo ó, até lá embaixo, essa ponta aqui ó, deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa aqui para puxar aqui, continuando aqui ó, tá vendo ó, essa ponta aqui, que já é esse pedacinho aqui ó, que você tem que medir também, ó, esse pedacinho aqui, você tem que vir aqui ó, medir ele antes, medir tudo antes de você cortar, marcar toda a peça, ó lá ó, tá vendo ó, vai dar aquilo ali ó, aquela medida ali, 16, o que que eu fiz? Eu peguei, novamente, o nosso esquadro, ó, novamente o nosso esquadro, tá vendo ó, novamente o nosso esquadro, coloquei aqui ó, no 45 graus ó, ó, e risquei a medida, que é a medida que nós encontramos lá, que é a medida de 19, no caso é 19, que deu ali ó, dessa parte aqui ó, para cá ó, 19 centímetros, tá vendo? Então o que que acontece, nós transferimos para cá ó, os 19 centímetros ó, tá dando 19, mas não é 19 não, tem que dar uma corrigida aqui ó, não é 19, deixa eu conferir, é 16 ó, tá vendo ó, é 16, é 16 centímetros, e a gente vai transferir para cá ó, a gente vai acertar aqui, bom galera, corrigida aqui, é, alguns que estão aqui, era 1 centímetro de diferença que estava dando aqui ó, 18, nós já demos acertada, que ia ficar grande né, depois ia ter que tirar, é que na correria aqui a gente mediu maior aqui, então ó lá, vamos lá, então essa medida aqui ó, tá vendo aqui ó, que tá ficando aqui ó, é essa medida aqui ó, que vai passar aqui, tá vendo, que a gente vai criar o que? um dente aqui ó, para fazer essa passagem aqui, é essa que vai vir aqui, vai pegar uns 45 graus, que vai ligar nessa daqui ó, que vai fazer esse formato de peça aqui ó, para poder a gente encaixar ela ali, vai ficar filé, eu vou cortar e vou mostrar para vocês aí, aí vou explicar melhor para vocês, eu vou marcar outra peça, vou tirar de outra peça e vou explicar melhor para vocês, eu vou deixar essa aqui ó, tá vendo? tá vendo? Beleza? Bom galera, tá aqui ó, o recorte a peça, tá vendo? Essa parte aqui é a sobra, que nós recortamos aí, tá vendo? É a mesma marcação que tá aqui ó, que nós tiramos a medida na trena, dessa parte aqui ó, tá vendo? É a mesma medida, que o desenho tá aqui, mas utilizamos outra pedra para marcar certinho, porque a gente não tinha conferido 100%, entendeu? Ia ficar um pouquinho maior naquela parte, só que nós já acertamos, porque deixa eu lá pegar o recorte aqui ó, aqui e ele aqui, tá vendo? É essa peça aqui ó, aí, tá pronto. O que que acontece? Ela já tá pronta, mas cuidado com ela aqui ó, deixa eu colocar ela aqui, opa, perigoso quebrar aquela pontinha aqui, tá vendo? Todo o trabalho, a marcação foi feita ali, naquela peça, marcamos essa peça aqui, como vocês puderam ver, só tirando as medidas, tira a medida dali, a medida daqui, a medida daqui, esse dente aqui é importante, e vai vir aqui, e vai dar acabamento aqui. Show de bola, eu vou encaixar aqui e mostro para vocês já, beleza? Peça é essa aí ó. Bom galera, tá aí ó, como vocês podem ver, encaixamos ó, certinho, aqui ainda tem um rodapé para cobrir, aqui ó, nós tivemos uma barbeiragemzinha de leve aqui, tá vendo? Mas aqui, aqui com a própria cerâmica já tapa ó, se for rodapé de cerâmica, ó, ele já, sem a massa já tapa ó, tá encostado ali, tá vendo? Tá encostado aqui ó, sem o, sem a massa já faz a tapa, já faz o cobrimento aí do, nós rasgamos um pouquinho maior, tá vendo? Já faz a tapagem, tá sem massa, mas aqui vai ser pedra em volta, vai tapar melhor ainda, tem dois centímetros, então o que acontece, esse aqui ó, é o desenho, tá vendo? Deixa eu acertar aqui, esse aqui é o desenho, tem a junta aqui, esse vai ser o desenho que vai ficar aí ó, tá vendo? Tem que fechar mais aqui ó, chegar mais ali, então isso aí que é o desenho, é só a gente colar aí, vou mostrar para vocês como é que ficou esse desenho, simples, tirado na trena, todas as medidas jogadas para aquela placa ali ó, e retiramos esse pedaço aqui ó, para ficar show de bola aí, beleza? Bom galera, tá aí ó, como vocês podem ver, a peça já está no local aí ó, tá vendo? Show de bola ali ó, essa é a peça, foi tirado lá ó, naquele molde lá, tá vendo? Cortamos aquela peça, só sobrou aquele pedaço de molde lá, tá vendo? Show de bola né? Fizemos a marcação de que? Na trena ó, somente na trena, você tira essa medida, joga o esquadro ali, em 45 graus, ele faz essa medida, você vem aqui ó, tira essa medida do canto aqui, coloca o esquadro em 45 graus, arranca essa medida a medida daqui, e depois você faz uma linha reta, para sair já naquele final, com esse final, você vai obter essa peça aí, é, mais para frente eu vou fazer um vídeo detalhado, é, filmando ó, pedi o meu companheiro para filmar, para me explicar legal para vocês aí, porque aqui não teve como eu estar, é, filmando com o companheiro, eu mesmo estou filmando, então, acaba atrapalhando, não dando para mostrar tudo no detalhe, mas é isso aí ó, tirou aquela medida, riscoado, 45 graus, tirou aquela, colocou aquela medida ali na trena, na peça, você tem que colocar, a setinha vai nesse lado, você não pode vir na frente, você tem que colocar a peça que vai ficar, o que vai tirar, você tira fora, então você joga a medida do que vai ficar, e joga os 45 graus, depois a gente traçou essa parte aqui ó, pronto aí a peça aí, show de bola aí ó, que é 3 milímetros, fizemos vários cortes aí, vários recortes aí ó, esse aqui também ó, é um deles aí, show de bola aí ó, tá vendo, 45 graus da peça aqui, ele entrou aqui, fizemos mais para lá também, então é isso aí galera, simples aí, só você fazer com a trena aí que vai se dar bem beleza, aquele abraço aí, em breve eu mostro mais, é, eu mesmo mostrando aí, riscando com a trena para ficar melhor para vocês aí, aqui não teve como mostrar 100% passo a passo aí, beleza, fica mais essa parte teórica aí para vocês aí, beleza, aquele abraço aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.